Meu nome é Newton, eu tenho 40 anos, sou engenheiro eletricista e estou indo para London, no Canadá. Estou indo eu, minha esposa Fernanda e meu filho Pedro, Otávio e Júlia. Eu vou cursar o curso de energias renováveis na Fanshawe. Como eu sou engenheiro eletricista, isso tem bastante a ver comigo. A grande vantagem de fechar com a on-location foi realmente o suporte. E tinha pessoas preocupadas em fazer o nosso plano dar certo. Então isso que eu acho que realmente é fundamental. A gente sentir confiança nas pessoas. E a gente sentiu isso e foi algo que nos deu segurança. Porque o processo em si, do plano do Canadá, é complexo. Então tem muita coisa que pode dar errado. Então, assim, muita persistência, muita união da família e se cercar das pessoas certas.